E olha o caso dessa servidora. Ela é acusada de fraudar o Vale Alimentação. E uma das formas que os investigadores perceberam que ela realmente podia estar envolvida nesse esquema de fraudes é porque ela ostentava demais nas redes sociais. Isso é bem importante a gente ficar ligado, quem ostenta demais em rede social, saber ali de o que está acontecendo. Vamos lá contar a história então. O nome dela é Adriele da Silva Teixeira. Como eu disse, ela é servidora da Secretaria de Educação de São Paulo. Ela foi alvo de mandados de busca e apreensão na quarta-feira. E ela é investigada por supostamente comandar um esquema de desvio de valores de benefícios do Vale Alimentação e a vida de ostentação. Que a gente está aqui. Inclusive, vamos abrir aqui as fotos. Ela vivia curtindo muito bem a vida. Tem que ver que as fotos são em lugares chiques, faziam viagens. Ela estava há cerca de 10 anos responsável pelo gerenciamento de solicitações envolvendo esse benefício aí do cartão alimentação. E a Controladoria Geral do Estado de São Paulo apurou 28 casos em que esses cartões recebiam créditos mesmo depois que o funcionário era desvinculado. Isso aí dava desvios de mais de 41 mil reais. Um dos casos, inclusive, mais de 12 mil reais foi creditado em agosto de 2023 no benefício de uma servidora que havia falecido em 2022. E o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que a gente já fala muito aqui. A gente que é repórter conhece bem esse termo COAF por conta daquelas questões às rachadinhas. Mas o COAF levantou a existência de movimentações atípicas mantidas pela servidora. O que seriam essas movimentações atípicas? No Portal da Transparência, isso em abril de 2024, o salário bruto da servidora era de 3.018,81 reais. O líquido ficou em 2.070,46 reais. Só que no Instagram, a vida dela não indicava uma vida de quem ganhava um salário como esse. Ela botava muitas fotos viajando, fotos em Campos do Jordão, Angra dos Reis, Trancoso, lá na Bahia, Foz do Iguaçu. E numa das fotos, inclusive, que chamou a atenção da investigação, a Adriele está no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, e ela está portando uma bolsa da marca Dior, que é uma marca de luxo. Quem conhece essas marcas de luxo sabe o preço, quanto custa uma bolsa dessa. Isso chamou a atenção dos investigadores, porque não estava compatível ali esse tipo de ostentação com o salário que ela ganhava, segundo o Portal da Transparência. A matéria é da Camila Olive, lá da nossa equipe de São Paulo. Lá tem mais detalhes sobre essa investigação, como eles chegaram até a Adriele para cumprir esses mandatos de busca e apreensão.